A gente vê que não acredita, que não é golpe, que é isso, que é aquilo Eu sempre jogava, mas aí pra citar aquela vontade, aí eu joguei e ganhei mil milhão Joga que é verdade, joga que é verdade, tá na minha conta, tá na minha conta Chora! Pra que você receba esse um milhão livre de impostos na sua conta, a gente assume toda a responsabilidade aqui do imposto E a gente vai pagar agora ao vivo também quase duzentos e setenta e cinco mil reais Só de imposto, pra que você receba um milhão livre E a guia tá no seu nome, viu Francisco? É um milhão livre de impostos, viu? Duzentos e setenta e cinco mil, Francisco Junta Aí, vamos pagar agora Pagando agora, duzentos e setenta e quatro mil Cadê o boleto de impostos? Cadê a sua? Uma bestia Uma bestia Confira o pagamento Uma bestia Duzentos e setenta e quatro mil Pagando Pagando Uhul Uhul Duzentos e setenta e quatro mil reais de impostos Um milhão livre na conta Deus abençoe, Francisco Acreditou, participou Comprou pelo link do vovô Anésio e ganhou, hein?